Salve, salve rapaziada do YouTube, Luquinha Mods trazendo mais um vídeo E hoje rapaziada, eu tô trazendo um vídeo top, mano É, da Season 14 Eu coloquei um vídeo aí, esses dias no canal, da Season 14 É, rumores e tal É, era tudo fake, mano, que eu coloquei aí Eu não sabia, beleza? Coloquei aí, eu peguei no canal gringo, pensei que era e tal É, mas era tudo fake, beleza? Mas isso aqui, mano, isso aqui é verdade Tá confirmado aí, eu peguei no canal do Flash Flashzito, mano, então vai lá, rapaziada Vou deixar o canal dele na descrição, mano O cara é beleza pra caralho Então, vou deixar o canal dele na descrição E essas imagens que eu peguei é tudo no canal dele aí Então, vou deixar o inscrito pra ele aqui, beleza, mano? É, a Season, mano, tá top pra caralho Então, já deixa seu like aí Se inscreve no canal A primeira coisa da atualização, mano, é isso aqui, ó É, eu acho que vai vir um mapa novo Não sei se ele vai ficar ou vai ficar só por um tempo Mas, o mapa é o mapa top Ele, ele junta os três maiores mapas Erangel, Miramar e Vikendi Na minha opinião, mano Esse era o mapa que a gente tava precisando, rapaziada Então, eu queria muito que esse mapa ficasse no jogo de verdade E deve-se pra jogar nesse mapa aí Na partida clássica, mano Dá pra ver a imagem aí, ó Do mapa Ali em cima Vikendi No meio, Erangel E lá embaixo Miramar, rapaziada Então, um mapa muito top Grande E eu gosto muito de jogar nesse tipo de mapa Entendeu? Então, eu queria muito que viesse, mano Mas, eu não sei se vai ficar no coisa E aí, ó Já tá Royale Pass 14 Vou mostrar tudo aqui pra vocês, mano Ó Já veio uma fotinha top aí, ó Pra colocar Eu não sei se essa foto aí vai ser alguma roupa Algum spoiler Mas, já fica A dúvida aí, mano Ó Moldura aí, ó Do lado esquerdo Gelo Outra moldura também Fogo E o capacetinho top ali Mano Pelo que eu vi aqui Esse Esse Royale Pass Aqui vai ser top, hein, mano Vai vir muita coisa boa aqui Ó Saca só, viado Saca só Olha esse cara Essa roupa aí Eu acho que é uma roupa Mais simples Mas, essa M24 aí Se vier no Pass, mano Não tem outra não, mano Essa M24 ali é top, hein Não tenho nem uma skin de M24, mano Mas, se vier no Pass, viado Já sabe, mano Vou 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 Direto, mano Ó, mano E o tema do Pass é esse aí, ó Pass The Flame É Essa roupa aqui, mano É a roupa mais top que eu achei, viado Do Pass Na moral Olha essa roupa, mano Essa roupa aqui vai ser tipo aquela jaqueta Que fica mexendo, tá ligado Na minha opinião É a melhor roupa, mano Tem mais umas fotos aí do Pass, ó Pelo que eu vi aqui, mano Já vale comprar o Pass Eu vou comprar sem dúvida Sem dúvida Eu quero aquela M24, mano As coisas básicas Que eu vi no Pass Aí, ó Eu não entendi muito Esse bagulho aqui Eu acho que é só Alguma animação Alguma coisa Não entendi Isso aí Mas vamos ver Mais pra frente Mais figurinha aí, ó Será que é aquelas pinturas Eu acho Pode ser aquelas pinturas, mano Não sei É, rapaziada Você já se inscreve no canal aí Pra não perder nada Essa semana aqui E a outra Eu vou trazer muita coisa Sobre o Pass É, quando eu vou procurar Nos canal aqui, mano Já trago pra vocês, beleza Então se inscreve aí Pra não perder nada, mano Compartilha pra geral aí Compartilha pro seu amigo Ver o Pass E comenta aí, mano Se vocês vão comprar esse Pass Na minha opinião, velho Vai ser top, hein E essas roupas aí, mano Vai ser de caixa É, umas roupas top, mano Só que Nós sabemos que é muito difícil de pegar, mano Mas Pra quem tem muito dinheiro sobrando aí Fica na dica de vocês, mano Se vocês quiserem abrir, beleza Mas também, mano Saca só nas roupas, viado Roupa top, viu Olha aí, ó Tem essa preta também Que eu achei muito maneira Essa daí Essa roupa aqui Eu já vi no PUBG Só que eu não lembro onde Temos essa roupa do faraó aí, mano Muito linda Linda de verdade Temos essa M24 também, mano M24 muito linda Mesma temática lá do faraó Temos também a WM aqui Que vai vir na roleta Temos também essa roupa aqui Da A pia do Egito Mano, então A gente tem muita roupa nova Que vai vir Tem muita coisa nova Nesse passe aqui Ó, temos também Essas roupas aqui, ó A mesma temática lá do Egito Lá, ó Então, rapaziada Tem muita roupa nova De verdade Tem muita coisa nova aí, velho Então, eu acho que Esse passe aqui Vai ser Muito top, mano Essas roupas aqui, velho Pode vir no passe Mas eu acho muito difícil Eu acho que vai vir Nas caixas mesmo Tem umas roupinhas Até da hora aqui Mas eu acho que Essas roupas aqui Vai vir nas caixas, rapaziada Temos também Esse negócio do galo aqui, mano Que parece muito Com aqueles eventos Que o PUBG faz De graça Pra você fazer Aquelas missões E ganhar Também temos Esse negócio aqui Da car Esse negócio aqui Também que eu não Entendi muito bem O que é, mano Mas tem muita coisa nova aí É Essas aqui são informações Que eu tenho Então, se inscreve no canal aí Que assim que sair Algumas informações aí, mano Já vou trazer pra vocês Então, se inscreve aí Deixa o like Compartilha com seus amigos E fica ligado no canal aí, mano Falou Fui